Olá gente boa do canal Márcia Ponte Superação do Medo de Dirigir, continuamos aqui com o projeto gabaritando a prova teórica do DETRAN e hoje a gente vai falar sobre as questões dadas. Muita gente se preocupa, acha que é difícil demais, que não vai dar conta, mas tem questão dada também que a gente resolve bem rápido. Vamos para a primeira? Nas infrações de natureza gravíssima e grave são computados respectivamente os seguintes pontos na CNH do proprietário do veículo, alternativa A 5 e 4, alternativa B 7 e 4, alternativa C 4 e 3, alternativa D 7 e 5, alternativa E 5 e 3. Como eu acho a resposta para essa questão simples, se você estudou o artigo 259 do CTB vai encontrar o seguinte, a cada infração cometida são computados os seguintes números de pontos, inciso 1 gravíssima 7 pontos, inciso 2 grave 5 pontos, inciso 3 média 4 pontos, inciso 4 leve 3 pontos. Isso com o tempo de tanto vocês lerem aí, notícias de infrações, vocês vão gravando, então guardem isso, estudem o artigo 259. O que que o examinador pede? Nas infrações de natureza gravíssima 7 pontos e grave 5 pontos. Então a resposta para a nossa questão é letra D, alternativa D, alternativa D, gabarito rapidinho 7 e 5. Vamos para outra, bem rapidinho? Nas infrações de natureza média e leve são computados respectivamente os seguintes pontos na CNH do proprietário do veículo. E aí, voltando no artigo 259, a gente vai ver que de natureza média são 4 pontos e leve 3 pontos. Portanto, gabarito alternativa E, sem problema, basta você estudar, prestar atenção que você não vai esquecer mais. E aqui, outra questãozinha dada, 3 motoristas têm os seguintes históricos de infrações nos últimos 12 meses. O motorista 1, 21 pontos. O motorista 2, 18 pontos. O motorista 3, 12 pontos. Nessa situação, o direito de dirigir será suspenso para? Alternativa A, o motorista 1 apenas. Alternativa B, os motoristas 1 e 2 apenas. Alternativa C, os motoristas 1, 2 e 3. Alternativa D, os motoristas 2 e 3 apenas. E alternativa E, os motoristas 1 e 3 apenas. E daí, já sabe qual é a resposta? Será que vai acertar? Vamos olhar? Primeiramente, basta que você tenha estudado o artigo 261 do CTB, que diz o seguinte. A penalidade de suspensão do direito de dirigir será imposta nos seguintes casos. Inciso 1. Sempre que o infrator atingir a contagem de 20 pontos no período de 12 meses, conforme a pontuação prevista no artigo 259, que a gente já viu. Portanto, qual é a resposta? Motorista 1 fez 21 pontos. Ele estourou os 20 pontos. Motorista 2 fez 18. 18 não é 20. Motorista 3 fez 12. Então, a alternativa correta é a letra A. O motorista 1 apenas. Pronto, acabou. Não demora. Três questõezinhas dadas. Basta que você estude o Código de Trânsito Brasileiro. É isso aí, pessoal. Deixe o seu like esperto para eu saber que você está gostando dos vídeos que eu estou produzindo. Curta, compartilhe. Chame o pessoal da sua autoescola para estudar junto com a gente aqui no canal Márcia Ponte, Superação do Medo de Dirigir, que a gente vai trabalhando questões corrigidas, explicando uma a uma, para você aprender de verdade e não ficar só em decoreba. Beleza? Até o próximo vídeo. Tchau, tchau!